Os helicópteros Camov de combate a incêndios estão agora a ser usados também para missões de emergência médica. A partilha de meios entre o Ministério da Administração Interna e o INEM permite uma poupança de 2 milhões de euros. Nos meses quentes não param. Correm os céus do país literalmente a apagar fogos. Agora também o resto do ano é menos tranquilo. 24 horas por dia, 7 dias por semana, os helicópteros Camov estão prontos para missões de emergência médica. Tudo o que está dentro deste helicóptero já foi adquirido logo em 2007. Portanto, apenas não foi utilizado. Mas tudo o que nós tínhamos e estamos a utilizar atualmente já cá estava para poder ser utilizado. Quando vou conduzir na Vemera há sempre um grande estresse. A adrenalina aumenta. Mesmo no período de regressão com a nossa base há sempre algum estresse, como é óbvio. Em termos do transporte no helicóptero, isto não acontece. Fica com os pilotos, não é? O trabalho é feito lado a lado com a equipa do INEM e tudo é verificado ao pormenor para que nada falhe. De seringas, são quatro. De um, de dois, de cinco, dez e de vinte. É quatro por cada. Em termos de equipamentos materiais, é precisamente igual. Digamos que a carga que está num local está no outro. Portanto, temos sempre preparados para qualquer eventualidade, na troca de helicóptero para o carro, temos sempre os mesmos materiais. Além da emergência médica, os K-Mov continuam a ser usados em missões de resgate e salvamento. Para que a resposta seja imediata, há sempre dois helicópteros prontos a descolar, cada um equipado para uma missão diferente. Houve uma maior necessidade de rentabilizar os meios. Estes meios, na fase de inverno, só seriam usados desde o último recurso. Agora, realmente, nesta fase são muito mais utilizados e nota-se que a utilização deles é muito benéfica. Aqui existe-se uma resposta rápida e, em poucos minutos, tudo fica pronto para a partida da equipa. Doente já com antecedentes de patologia cardíaca, de facto, sentiu novamente uma dor no peito. O colega, que estava de serviço ao SAP, avaliou o doente e achou que poderia ser um infarto do miocárdio, pedindo então ajuda diferenciada. O helicóptero está a caminho de Oliveira, do hospital. O doente espera no centro de saúde e as suspeitas de um problema cardíaco obrigam a um transporte rápido. Quanto mais cedo chegar ao hospital, melhor se poderão controlar os danos. O que é importantíssimo é estabilizar as funções vitais do doente, estabilizar o doente para termos uma segurança de voo e uma segurança no transporte. De facto, a estabilização, por vezes, nestes ventos graves, leva muito tempo, pode levar horas mesmo a estabilizar um doente. Coimbra está apenas a 15 minutos e o doente parece reagir bem aos primeiros cuidados. A viagem acaba por ser tranquila. Ainda que tivesse surgido algum problema, por aqui havia capacidade de resposta. A estabilidade dentro da célula sanitária é muito importante. A maca que nós estamos a utilizar é a maca mais utilizada em todo o mundo. Este tipo de maca é a maca de luz, tem oxigênio, tem todos os equipamentos necessários para que uma equipa médica consiga trabalhar. Os doentes, por vezes, são muito instáveis, obrigam-nos, num momento do voo, de facto, também a algumas intervenções. O ideal, de facto, é a estabilização num local ou em terra, depois de ter um voo, digamos, com o menos sobressalto possível. Mas a verdade é que nem sempre assim acontece, porque os doentes são muito instáveis, geralmente graves. Portanto, por vezes, também em voo, obrigam-nos a algumas intervenções, obviamente. Os helicópteros K-MOV pertencem ao Ministério da Administração Interna. Esta partilha de meios com o INEM começou a 1 de novembro, permite uma poupança de 2 milhões de euros e a capacidade de resposta não dá sinais de ter sido afetada. O regresso foi há poucos minutos, mas a equipa médica é já chamada para nova emergência. Desta vez é mais perto e a viagem faz-se de carro. Ok, então, gente, vai ok. Será no lar de idosos, não é? Ok, tá. E é mais fácil.